Olá, o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, determinou que todos os presos por dívidas alimentares no país passem para o regime domiciliar. A decisão se baseou em uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para conter a disseminação do novo coronavírus, uma vez que a grande aglomeração de pessoas em unidades prisionais insalubres dificulta procedimentos mínimos de higiene e de isolamento rápido dos indivíduos com sintomas do vírus. As condições de cumprimento da prisão domiciliar serão estipuladas pelos juízes estaduais. Ainda para conter a propagação da doença, o ministro Nefe Cordeiro restabeleceu liminar que fixou o prazo de 10 dias para a reavaliação das prisões provisórias impostas a idosos no Rio de Janeiro. Caso o juiz competente deixe de examinar a presente ordem no prazo determinado, o preso submetido à jurisdição dele deverá ser solto imediatamente diante da omissão constatada. A decisão também foi tomada com base na recomendação do CNJ. E o ministro Sebastião Rei Júnior vai coordenar grupo de trabalho destinado a elaborar parecer sobre a realização de videoconferências no âmbito da justiça criminal. Os envolvidos vão ter que apresentar proposta de ato normativo e protocolos técnicos voltados para regulamentação da matéria. O grupo, instituído pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, vai contar com o apoio e assessoramento técnico do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. A equipe terá até 30 de maio para concluir os trabalhos. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto